O verdadeiro é infinito, é muito difícil descrever Mas se me perguntarem, eu digo, é você Nas manhãs de domingo até as tardes mais belas Dentro das flores no jardim você é a rosa Que se destaca entre elas Eu sinto seu cheiro, eu tenho saudade Esqueço do medo, nem ligo a TV só Sem você nem compro jornal, me cansei da notícia Só quero é paz, nas coisas infinitas que ela me traz Em meio ao concreto, transporto ao deserto Pensando em amor, eu vou com um só, não existe rancor Por você eu vou onde preciso for Ai, ai, ai O nosso medo não vai pro jornal A gente é um E cada um Não tem um outro igual Não porque tamanho é solidão Se o nosso amor nem passa na TV